Eu termino a produção Esperando que ela me dê o sinal Pra me finalmente jogar o proceder Nossa conexão parece ser fã Esperando que ela me dê o sinal Pra me finalmente jogar o proceder Nossa conexão parece ser fã Então se liga mais, sai do stand-by Sintoniza nesse raga, sei como é se há Não subestime nem procura em outros canais A sintonia certa pra que você nunca mais Nunca mais se sinta sozinha Nossos ideais cabem numa ladinha E não mais, reino mais Esperando que ela me dê o sinal Pra me finalmente jogar o proceder Nossa conexão parece ser fã Esperando que ela me dê o sinal Pra me finalmente jogar o proceder Nossa conexão parece ser fã Parapapapapapapa Então se liga mais, sai do stand by Sintoniza nesse raga sem comerciais Não subestime nem procura em outros canais A sintonia certa pra que você nunca mais Nunca mais se sinta sozinha Nossos ideais cabem numa ladinha E não mais, reino mais Esperando que ela me dê o sinal Pra mim finalmente já vou proceder Nessa conexão parece ser fatal Esperando que ela me dê o sinal Pra mim finalmente já vou proceder Nessa conexão parece ser fatal Tchau 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 Tchau